Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da proibição de esteroides anabolizantes e androgênicos feita pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso para fins estéticos de anabolizantes androgênicos, ou seja, de hormônio masculino, testosterona, e também de esteroides anabolizantes. Vamos entender o que isso significa e por que isso é ruim para a liberdade das pessoas. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Grilo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu foi isso. O Conselho Federal de Medicina publicou no Diário Oficial uma nota dizendo que desaconselha que não deve ser usado porque não tem comprovação científica suficiente quanto ao seu benefício e segurança para o ser humano. Então ele foi proibido quando não há a devida comprovação diagnóstica da sua deficiência, ou seja, se você tem deficiência de hormônio, deficiência de testosterona, muitos homens têm esse tipo de coisa, você pode tomar para complementar. Agora, é proibido para fins estéticos, para melhora de desempenho esportivo, de atletas amadores ou profissionais e coisa e tal. Enfim, alguns casos aqui. E veja, esse tipo de colocação do CFM é meio que obrigatória. Os médicos acabam proibidos de receitar esse tipo de coisa nessa situação. Pois bem, tem muita gente na internet discutindo Ah não, fizeram certo, porque anabolizante faz mal e não sei o que lá. Outros dizendo que não pode, anabolizante faz bem e coisa e tal. Eu não vou entrar nessa seara porque eu não sou médico, eu não entendo, não sei se anabolizante é bom ou ruim e coisa e tal. Mas o meu ponto de vista é o ponto de vista libertário. Esse é um ponto central que eu quero colocar aqui. Do ponto de vista libertário, quem que der para definir ao final que tipo de remédio é bom o suficiente ou não para você usar no seu corpo? Tem que ser você mesmo. Você é que é o doutor dessa história. Você é a pessoa que vai definir se você aceita receber aquela droga ou não. Não é o político lá na... Esse cara é político também, né? Chefe do CFM é político também. Não é o cara, o burocrata lá em Brasília que vai definir o que é melhor ou pior para você. É um absurdo esse tipo de gente pegar para si esse direito alegando segurança. Peraí, segurança como? Você não sabe da vida da pessoa, não sabe o que ela está fazendo. É muito mais fácil a pessoa tomar a decisão lá na ponta do que ficar o burocrata lá em Brasília achando que está tomando a decisão melhor, né? Então isso aqui é um absurdo completo. Eu acho que independente de fazer bem ou fazer mal, quem deveria decidir é a própria pessoa. E eu falo isso com relação a qualquer tipo de remédio, droga, vacina, o que quer que seja. É a pessoa que deve decidir se toma ou não aquela coisa. O meu posicionamento de vacina é esse. Eu acho que vacina é perfeito, uma coisa excelente, uma das melhores invenções da humanidade. Mas a pessoa tem que decidir se ela quer tomar ou não. Ninguém pode obrigar os outros a tomar vacina. Da mesma forma, qualquer outro tratamento médico é a mesma história. E eu aplico isso a drogas também. É o que eu falo. Anabolizante eu não sei se faz bem ou se faz mal. Eu não tenho conhecimento para dizer isso. Agora, drogas eu sei que fazem mal. Fazem mal com certeza. Ninguém deveria usar esse tipo de coisa. Mas o fato é que a decisão tem que ser da pessoa. Esse negócio do governo achar o que você pode ou não pode usar é um absurdo completo esse tipo de coisa. E lógico, se aplica a qualquer tipo de medicamento. Já está tendo uma comoção enorme com outro medicamento chamado Osempic. Para quem não sabe, é um negócio para emagrecer. Diz que funciona, faz milagres com a pessoa. Você emagrece rapidinho, não sei o que lá. É um medicamento que era para diabetes, mas parece que funciona com qualquer pessoa. E já está uma febre com isso. E lógico, já estão falando em proibir também. De novo, eu não sei. Não tenho capacidade de dizer se isso daí é bom ou ruim. Eu, por enquanto, prefiro ficar gordinho, mas a decisão é da pessoa. A pessoa que vai saber o que é melhor para ela nessa situação. Então, esse tipo de restrição de liberdade é um absurdo completo que não faz nenhum sentido no meu ponto de vista. Esse é o ponto central desse vídeo. Isso daqui é altamente antilibertário, essa proibição da coisa. Mas tem um outro ponto também que você pode levantar disso daqui. Eu fico me perguntando, já que teve uma turma da maromba que apoiou Bolsonaro na eleição, até que ponto isso não foi uma cutucada nesse pessoal? Porque você sabe, está tendo um monte de decisões desse tipo aí, do tipo, ah, o pessoal que apoia Bolsonaro tem que bater neles e coisa e tal. Será? Não sei. Não sei dizer. Um terceiro ponto que eles colocam é justamente a questão dos trans homens, da pessoa que nasce mulher e depois se torna homem e tipicamente toma esse tipo de complemento. E lógico, aqui permite, porque fala que se você tem uma deficiência diagnóstica de testosterona, que é o caso de uma pessoa que nasce com sexo ou com gênero errado, você pode complementar isso daí. Então, em princípio, continuaria tendo. Mas a minha preocupação é que, assim, do que eu sei, a maior parte do pessoal recorre a mercado ilegal já. Já compra essas coisas de forma ilegal. Então, isso vai prejudicar também o pessoal transgênero, porque muita gente não vai no médico, né? Simplesmente compra e usa. Quando você restringe mais esse mercado, torna mais difícil para as pessoas comprarem esse tipo de coisa e pode dificultar aí a transição de muita gente também, né? É mais um problema que você tem nesse tipo de coisa. Sim, tem gente apontando também a hipocrisia de você fazer uma coisa, mas não fazer, ou não proibir uma coisa, mas não proibir a outra, né? Pois é. Agora, é aquele negócio, a justificativa está ali, né? Porque a pessoa que é transgênero, ela precisa daquilo para a afirmação sexual dela. A pessoa que quer só ficar mais bonitinha e coisa e tal, em tese, ninguém precisa ficar mais bonito, né? Mas, enfim, eu concordo que é uma coisa questionável isso daí. Enfim, o meu ponto de vista é o ponto de vista da liberdade. Tinha que pôr ele. Quem quer, faz. Você é o último juiz. Eu acho justo dizer que tem problemas. Seria um aviso muito bem-vindo. Olha, é um negócio problemático, não tem comprovação, não. Toma cuidado para tomar esse tipo de coisa. Mas proibir, realmente, eu acho um absurdo. Vai fracassar igual a guerra às drogas, que fracassa já desde 1975. Vai jogar um monte de gente que hoje, pelo menos, bem ou mal, vai no médico para tomar esse tipo de coisa, vai acabar começando a comprar de traficante. E aí? Resolveu zero problemas, piorou para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.